Como está escrito a Deus, que o Senhor habita no trono acima dos céus Nós podemos, Senhor, olhar para nós mesmos E ver o quão pequeno nós somos Mas mesmo assim, ó Deus O Senhor tem olhado a Deus com um olhar de misericórdia, de amor Não merecíamos, não merecíamos Mas o Senhor, pela infinita misericórdia Porque o Senhor já sabia, Deus Que nós, Senhor, como humanos, com pessoas ainda em coma de carne O Senhor sabia, ó Deus, que um dia Pela liberdade que o Senhor nos deu Seguiríamos, talvez, um caminho contrário ao Seu Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, o Senhor nos buscou E o Senhor Teve entregado, ó Deus A vida daquele, ó Pai E também É Deus Porque eu fico amado, Jesus Cristo Por amor de nós, ó Deus É por isso que nós te glorificamos Nós te exaltamos Porque um dia, ó Deus, nós estávamos perdidos e o Senhor nos buscou E via, ó Deus, uma nação Mas o Senhor nos tirou Abriu os nossos olhos E hoje nós podemos ver a verdade Nós podemos compreender, ó Deus, que só o Senhor Somos o Senhor, ó Deus Aleluia Não há nada, ó Pai, que nós te queramos Não queramos mais, ó Deus Não há nada, nós queramos mais Que glorificado é o Santo Nome Diante da presença, nós glorificamos 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 Amém. 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 Amém.